Gente, falei 1 a 0 já. Vai Neymar, vai Neymar, vai Neymar. Olha, Lênis, esse tio, acho que é as minhas previsões, nós vamos ter que disputar as previsões. Falei que hoje o Brasil ganha. Vai Neymar. Tem gol do Neymar hoje, a Lênis falou. Vai ter gol do Neymar hoje, a Lênis falou. É pênalti. É pênalti. Vai Neymar. E o poreno vai fartar. De quem me deu esse pijama? Quem me deu? Maiara sensitiva, Lênis sensitiva. Fala pra mim, Maiara sensitiva. Eu vi muito pra... Olha, eu trabalhei muito pra viver esse momento. A Lênis sensitiva me chamou de Maiara sensitiva e falou, melhor adiante. Olha lá. O Neyzinho que vai bater? Quem que vai bater? Será que tem que conferir ainda com o Varna? Ele tá aguardando alguma coisa? Acho que tá, né? Ou não? Não, vai ter. Ele vai bater, ele vai bater. Ai, deixa eu já me preparar. Quem que vai bater? Quem que vai bater? É o Neyzinho. Ah, não, Neymar. Peraí, você tem que... Peraí, peraí. Pô, ah, não. Você não tem a camisa, hein? Só atualizar a trend. Nossa senhora, tá grande. Peraí. Ô, meu Deus. Aí o cabelo tava assim, né? Vai Neymar! Vai Neymar! Vai Neymar! Meu Deus. Maiara! Vai Neymar! Irmã, calma, tem show hoje ainda. Vai Neymar! Meu Deus. Meu Deus. Vai Neymar! Vai Neymar! É com você, Neymar! Meu Deus do céu. Vai Neymar! Porra! Caralho! Porra! Caralho! Corte essa parte. Vamos ver. Vai derrubar TV, menina. Calma o meu cano direito. Calma o meu cano direito. Vai Neymar! Vai Neymar! Vai Neymar! Vai Neymar! Pouco do Neymar! Neymar! Aaaaah! Aaaaaah! Nossa, mas deu um monte de figurinha aqui que eu já fiz, viu? Pênalti, pênalti, pênalti! Oh meu Deus! Deixa eu falar comigo dele! Peraí, deixa ele aparecer. Ai que emoção, ele quer ser com o Brasil, ser com o Neymar. Menina, tu vai em parte! Isso aqui não é nem a final. Já ganha, meu amor! Já pensou? Tocou, Neymar! Vai aparecer ele, fica aí para eu fazer a foto. Nossa, esse filho do Tite é uma graça, hein? Ai, já foi, vai! Começou de novo! Vem! Agora manda no jogo, né, Jú? Manda no jogo! Olha! Toma água! Nossa! 2 a 0, Ariadne! Tá atrasada! Menina, a mulher falou 5 a 0! Viu, Lene? A Lene sensitiva acertou! Gol do Neymar! Bora, Lene! Maiara e Lene sensitiva! Gol do Neymar! Tocou, Neymar é gol! Gente, foi a Pauline que esqueceu minha camisa do Brasil hoje! Esqueci não, botei para lá! É que é muito jogo, gente! Se puder me dar camisa do Brasil, tá? Para a gente poder... Aquela você ganhou foi da Fernanda! Mas eu quero agradecer o pijama que o fã clube deu! Esse pijama que era muito bom usar! Bora, Lene! Vai dar Brasil! Não, já deu! Não é possível que o Brasil vai tomar 2 gols! Da Coreia! Tocou, Neymar é gol! Aí é para acabar! Vou colocar até uma música aqui! Ela não sabe nem metade das histórias dela! Não vem dizer pra me afastar dela! Eu troco qualquer golfe pra ficar com ela! Ela que chora comigo, que fica comigo quando eu tô na bag! Ela que bebe comigo, que troca na foto e joga e desce! Ela que traz uma amiga que fica comigo que ela já pegou! Onde essa maluca é da eu sou! Ela não vale nada! Mas é minha amiga! Cachorra bandida, bota pra família! Ela não vale nada! Mas é minha amiga! Sua rapariga, eu amo você! Ela não vale nada! Mas é minha amiga! Eu sou a bandida, bota pra fuder! Ela não vale nada! Se ela não é comente! Você não sabe nem metade das histórias dela! Não vem dizer pra me afastar dela! Eu troco qualquer golfe pra ficar com ela! Ela que chora comigo, que fica comigo quando eu tô na bag! Ela que bebe comigo, que trava na coisa, não tem ideia assim Ela que traz um amigo pra ser comigo, que ela já pegou Onde essa maluca tá eu tô? Ela não vale nada, mas é minha amiga Cachorra bandida, bota pra fuder Ela não vale nada, mas é minha amiga Sua rapariga, eu amo você Ela não vale nada, mas é minha amiga Cachorra bandida, bota pra fuder Ela não vale nada Mas é minha amiga Sua rapariga, eu amo você É minha amiga Não vale nada Ela é bandida Não vale, não vale, não vale nada Gente, eu vou... Salvar essa live aqui só porque eu tenho pra mim ter provas Que eu já sabia Beijos, amo vocês Todo mundo continua assistindo o jogo aí Vai Brasil, vai Neymar Ótimo Tchau